Olá pessoal, aqui é Elsie Ushiko, MV. No vídeo de hoje irei falar sobre o top 5 das Forças Especiais de Moçambique. Se caiu de paraquetas neste canal, inscreva-se e deixe um like. As Forças Especiais são unidades militares treinadas para realizar operações especiais, muitas das vezes secretas e perigosas, e são importantes para qualquer país em caso de sabotagem ou ameaça à integridade territorial. A seguir, veja o top 5 das Forças Especiais de Moçambique. Em quinto lugar está Polícia de Fronteira ou Guarda de Fronteira. Esta é uma força especial e de reserva pertencente à Polícia República de Moçambique, PRN. Esta força é oriunda das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Porém, em 1992, no âmbito das reformas introduzidas pelo Acordo de Alta Paz, foi desvinculada pelo Ministério da Defesa Nacional para o Ministério do Interior. Antigamente era designada por tropa de guarda de fronteira. As suas moções, conforme o nome já diz, é auto-explicativo, vela pelo policiamento terrestre das fronteiras nacionais. Também tem sido empenhada no combate ao terrorismo. Em quinto lugar, temos a Unidade de Intervenção Rápida, o IR. Esta é uma força especial e de reserva pertencente à Polícia República de Moçambique, PRN. Esta unidade é uma primeira resposta em ações de hostilidades em território nacional, com mais ênfase em áreas urbanas. Também intervém em manifestações, greves, fora de controle. E nos últimos anos, tornou-se a força especial que mais se envolveu em conflito antiterrorismo. Maior parte dos membros da UIR têm a passagem pelo zero-so-moçambicano. E a sua especialização inclui resgate de reféns, combate contra o terrorismo e combate urbano. Em terceiro lugar, está os Fuzileiros Navais. É a força especial da Marinha de Guerra de Moçambique. São formados na Escola de Fuzileiros Navais em Cateme. Os fuzileiros navais são especializados em combates confinados, resgate e tomada de embarcações. Proteção costeira, operações da fibra, do mar para a terra, garantem a segurança das instalações, ou seja, plataformas flutuantes. Em segundo lugar, está o Grupo das Operações Especiais, GOI. É a força especial da elite da Perguem, Polícia da República de Moçambique. Tem uma formação muito difícil. A área de atuação é o combate à insurgência, proteção de altas individualidades, combate ao terrorismo, resgate de reféns, entre outras missões estatais e importantes. Resolvar que os membros dessa força são selecionados nas outras forças especiais producentes à Perguem. E em primeiro lugar, está os Comandos. A força especial do exército moçambicano, identificados pela Boina Vermelha, são considerados elite da elite. Os Comandos são uma unidade com ações contra guerrilhas e sabotagens. Esta força está sempre pronta e firmes para atos difíceis e perigosos, em territórios inadequados. E tem uma formação de uma longa duração. Há relatos que é uma força especial, que é mais difícil de encerrar para um militar conquistar a sua boina. E há relatos que essa força é mais temida pelos turistas do Estado de Rio Grande, que assolam o norte de Cabo Ligado pela sua bravura e audácia em combate. E aí pessoal, se gostou do vídeo, deixem-lhe aí, comentar e partilhem com os demais. Termino por aqui, com promissões de voltar. Uma das tropas e unidades militares mais bem preparadas de todo o exército moçambicano. Então, vamos lá.